Oi, tudo bem? Tá comendo matinho? Oi, meu Deus! Oh, meu Deus, tá comendo matinho, tá brincando com matinho! Foi de coisa mó bonita! Vou virar assim, deixa eu ver que eu pego, melhor! Aí! Oh, meu Deus, tá brincando com matinho, coisa mó linda! Olha, que lindo! Cada vez que eu viro, melhor pra pegar o centro! Oh, meu Deus, que coisa mó linda! Brincando, meu Deus, aqui na rua, quietinho, na calçada, e brincando, coisa mó linda! Tchau, tchau! Tchau, meu cachorrinho! Oh, meu Deus, tantos animais na rua!